Hoje eu não estou disposto a ser um bom rapaz Não quero mais ser seu esboço e nem ser passado pra trás Olho para o seu rosto e vejo que não dá mais Tô indo para o lado oposto, pra mim tanto faz E assim vou vivendo o mesmo com ou sem você Só não faça julgamento do que possa parecer Eu não tenho certeza de nada Essa minha indiferença foi você que me fez ter Ainda tenho a minha crença e quero deixar acontecer Me preocupo com os outros e até hoje não sei porquê Se quando preciso de socorro não tem ninguém pra oferecer E assim vou vivendo o mesmo com ou sem você Só não faça julgamento do que possa parecer Eu não tenho certeza de nada Nessa fase da minha vida as coisas tem que me escolher Não faço planos, vou vivendo, mas tenho que me defender Eu vi que não ia dar certo Você não fez por merecer Então agora sai de perto Que eu tenho mais o que fazer E assim vou vivendo o mesmo com ou sem você Só não faça julgamento do que possa parecer Eu não tenho certeza de nada Não tenho certeza de nada Eu não tenho certeza de nada Não tenho certeza de nada E aí